Música Tem muita conversa boa pra botar aí no ar. Renan, meu amigo Renato Piancó, um abraço, meu querido. Tudo bem, Jardim. Muito bem, vamos lá. Então, como nós avisamos aí nas redes sociais que hoje a nossa conversa iria com ele, é grande empresário, poeta, escritor, proprietário da Sertão Online e é claro que a gente tem o maior prazer de ver um filho nosso, tapete nesse, crescendo na vida. E assim, é um cara que hoje tem nome, tem renome no mundo da poesia. Ontem eu tive o prazer de entrevistar o dono Dulce da APTA, onde meu amigo Leliel também já participou de várias mesas de glosas, missa do poeta, e hoje ela é respeitada onde passa. Então, assim, é um itapetinense, vencedor, guerreiro, que a gente tira o chapéu e aplaude de pé. Por isso, eu tenho muito orgulho de entrevistar hoje Lenelso Piancó. Mas eu queria começar, Lenelso, que você falasse um pouquinho pra gente, pra quem não lhe conhece, quem é Lenelso Piancó, filho de quem, como é que você, onde você morou inicialmente. Seja muito bem-vindo, muito obrigado primeiro por ter aceitado o meu convite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu poeta. Tudo jóia, né? Rapaz, eu digo. Sem mais nada, eu queria lhe agradecer pelo convite de podermos estar aqui tendo uma conversa boa, né? E saiba que eu sou um espectador do seu canal, dos seus programas diários e sempre eu estou deitado ali na rede me escutando. Sempre tem gente muito interessante pra você conversar. E muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado demais de poder estar aqui falando um pouco de poesia, de empreendedorismo e estar junto contigo. Acho que a gente é colega desde criança, né? De jogar a bola por aí. Com certeza. Dos campinhos de terra por aí, de tapetinho. Hoje a gente está conversando através dessa tecnologia maravilhosa, né? Bom, Pedro, eu sou filho de Helena, Pinhacó e Nelson Costa. Nasci lá das Maniçobas, aqui do Citan Maniçobas. Com 10 anos, 10 para 11 anos, a gente tem morado na rua. E eu deixei a minha casa da casinha velha lá, mas ela não conseguiu me deixar, não. Eu ainda vivo dentro dela. Sou um escravo da saudade daquela casinha velha. Como eu falei, poeta, vamos fazer uma poesia pra gente começar. Um estrofezinho aí de um poema legal pra gente começar a nossa festa hoje. E conversar com você mesmo que uma festa. J. Campos, o seu canal para mim está bombando nas ondas da internet, está se proliferando e a sua conversa boa vai deixar qualquer pessoa de boca aberta escutando. Oh, maravilha. Oh, poeta. Por isso que eu acho bom esse negócio de poesia. Vamos lá. Lenel, veja só. Eu gostaria de saber de você como surgiu a ideia de você escrever um livro. Você se inspirou em alguém. Como é que você... Como é que surgiu essa ideia? Eu vou escrever um livro. Oh, poeta, na verdade, acho que a gente nunca tem essa ideia, não. A gente não é escritor de profissão, principalmente o poeta, o poeta aqui do sertão. Ele nunca tem a ideia, eu acho que ele nunca tem a ideia de escrever um livro, não, porque ele não pensa em ganhar nada com o livro, porque você não ganha nada com o livro. Então, da minha parte, eu tinha algumas poesias guardadas já. Tudo que eu fazia eu deixava guardado no caderno. ou no computador. E foi juntando, 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 até que chegou num momento que eu sabia que se colocasse, se tivesse uma coletânea, juntasse tudo no canto só, daria para a gente lançar um pequeno livro. E a gente lançou esse primeiro livro em 2015, que foi... Aí eu disse que é justamente essa coletânea de poemas que eu vinha fazendo desde os 16, 17 anos. Não é coisa de você sentar e dizer, não, agora eu vou escrever um livro como faz um romancista, não. Você começa e termina com hora para a outra. O poeta é diferente, porque a inspiração do romancista, eu acho que ela vive nele direto, não desaparega nunca. e a inspiração do poeta ela vem na hora que ela quiser. Então, você não senta para escrever um poema se a inspiração não estiver perto de você e é perdido. Perdido. Como eu sou escravo da casinha vela do sítio, o poeta é escravo da inspiração dele. Entendeu? Aí você vai juntando, 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 chega numa hora que dá para colocar num papel e publicar. É, Nelson, mas quantos livros você já escreveu? Quase foram. dê o título dos dois aí para a gente ficar sabendo. Tem na livraria, tem lá na Sertão Line? Jota, eu tenho o primeiro, como eu disse, aí eu disse que é uma coletânea de um apanhado que eu tinha guardado. Foi lançado em 2015 e eu tenho também o Inspiração. O Inspiração foi lançado agora em 2018 e também é uma coletânea também, só que são de poemas mais, vamos dizer assim, mais para cá. Aí eu disse, eu tenho poemas de 16 anos que eu fiz na escola, estudando. Inspiração não, Inspiração é mais, são poemas também que falam de saudade, de sertão, de seca, de chuva, de questão social, também como aí eu disse, mas é mais, Inspiração é mais para cá. e todos os dois tem umas histórias inspiradoras também, que eu gosto de contar em todo canto. A Inspiração, ela veio para mim de vez, quando o falecimento da minha mãe, em 2013. Eu escrevi na escola sempre, assim, mas depois que ela partiu, parece que ela, ela, sei lá, ela pediu lá alguém, a Deus, que deixasse comigo essa inspiração mais tempo, e aí, de 2003 para cá, eu comecei a escrever bem mais, bem mais assim, bem mais mesmo. Então, aí eu disse, foi em 2013, em 2015, minha mãe faleceu em 2013, eu tive esses dois anos aí mais para escrever mais. E Inspiração, deixa eu mostrar aqui, só um momento, pode ficar à vontade. Esse aqui, aí eu disse, esse é o meu primeiro livro, que eu escrevi em 2015, e a Inspiração é essa aqui, a Inspiração é o meu segundo livro. Aí eu disse, eu não tenho mais para vender, mas Inspiração ainda tenho muito. E eu vou contar para quem não conhece ainda, a história de Inspiração. Inspiração, como muita gente sabe, a minha esposa, ela teve um câncer de mama, que foi diagnosticado em 2016. E a gente ficou sem João e procurou um lugar para fazer o tratamento dela, e a gente encontrou uma casa que, não é o céu não, mas é muito parecido, com o céu, que é o Hospital Laureano, Napoleão Laureano, lá de Campina Grande, de João Pessoa. O hospital, ele funciona com repasses do SUS, poucos repasses do SUS, e muitos repasses de doações. Então, lá o pessoal tem uma caixinha para você colocar uma doação para pagar energia, para comprar água, entendendo isso? Então, é um hospital filantrópico. E eu fiquei muito comovido com aquele hospital, porque ele salvou a vida de Kelly, e o atendimento é de primeira, os equipamentos de primeira, mas vive na iminência de fechar por conta de falta de recursos. Então, ela se tratou lá, ela se curou do câncer de mama, e um dia desse me veio uma ideia de fazer alguma coisa para ajudar o hospital Napoleão Laureano. Tive a ideia de lançar um livro com poesias minhas, mas eu precisava de alguém que me ajudasse na confecção do livro. E eu tenho um amigo que eu devo muito a ele esse livro, que é chamado de Marcos P. É o poeta que fez essa capa do livro. Ele é um artista plástico lá de Teresina. Ele fez a capa e fez várias ilustrações aqui dentro do livro. Vários desenhos. Deixa eu ver se eu acho aqui pronto. Desenho como esse aqui. Ele é um artista muito conhecido. Marcos P. Ele trabalha para o Armazém Paraíba. E era muito amigo do seu João Claudino, que infelizmente faleceu agora há pouco. Eu mandei um e-mail para Marcos P., falando da minha proposta de lançar um livro e doar 100% do que a gente arrecadasse na venda dos livros para gostar do Napoleão Laureano. E ele, de pronto, falou com o seu João Claudino, que era o dono do Armazém Paraíba, e ele financiou 100% do livro. Então, a gente lançou o livro e a venda desse livro a gente repassa lá para o hospital. Caridade é para ser compartilhada para quem chega batendo em seu portão e uma mão que doou sem cobrar nada terá sempre o apoio em outra mão. O meu verso é um mero portador que pediu para que você, leitor, injetasse esperança e muito amor na artéria carente dos irmãos. Aqui ele fala da história do hospital Napoleão Laureano. Ele fala um pouco da nossa história lá também, lá no hospital. E esse aqui está à venda. Quem quiser comprar ainda, ele custa R$30,00 e a verba todinha a gente destina lá. É muito pouco, muito pouco. R$30,00 para quem vive quase fechando as portas é muito pouco. Mas se a gente vender todos os livros que a gente tem aqui, a gente pode estar financiando as sessões de quimioterapia de uma pessoa. Então, já é muito, né? É muito. De marido. Essa batalha aí foi muito árdua, muito forte, muito pesada para você, não foi? Jota, foi. Porque a gente nunca espera um negócio desse, não é? Nunca espera, não. Porque a gente sempre vê o vizinho, o conhecido, alguém que mora muito longe passando por isso e a gente não imagina como é, não. Mas a gente teve um apoio muito grande dos amigos que rezaram muito por a gente. Foi um ano de muita luta, de muita luta mesmo. O pessoal que ficou aqui tomando conta da internet para a gente e a gente praticamente se mudou para as mãos pessoas. Porque tem a sessão de raioterapia todo dia e a gente tinha que estar lá. Mas, graças a Deus, foi descoberto logo e deu certo. E a gente se viu de exemplo, graças a Deus. Exemplo positivo, né? Eu percebi que a Kelly não deixou transparecer. O psicológico dela foi sempre sempre de fé, de vitória, que ia conseguir. E isso a gente sempre percebia em vocês. Mesmo com o psicológico abatido, mas vocês estavam sempre aí com esperança e com fé em Deus que tudo ia dar certo. É porque se você não tiver, se não tiver isso aí, você não consegue não. O psicológico seu vai lá para baixo. O tratamento é um ano, como eu te disse. Um ano, um ano. você lá dentro do hospital vendo situações muito piores do que a sua. Entendesse? E a gente fez amigos lá dentro do hospital, até dos pacientes que a gente estava lá na espera da raioterapia, que são todos numa hora só. A gente fez amizades lá. Enfim, foi... a gente tirou proveito demais, entendesse? Demais, demais mesmo. Como teve algumas pessoas que a gente se viram para a gente de exemplo, eu sei que a gente serve também de exemplo para quem passar por um negócio desse. E coloque na cabeça que vai conseguir e que consegue. Consegue. Muito bem. Você me disse que aumentou muito o seu interesse pela poesia quando sua mãe faleceu. Mas o seu interesse pela poesia vem desde menino, você sempre frequentou poesias, encontros e poesias, coisas, René Lúcio? Não, Jota. Eu morava no sítio, rapaz. Acho que até os 12 anos eu morava no sítio. O único meio de comunicação que a gente tinha com o mundo era um rádio, velho, que o pai tinha lá. Não tinha. Você sabe naquele tempo há 30 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, se eu morasse na zona rural, dava 6 horas da noite, você desligava o canneiro e ia dormir. Desligava não, apagava, não é dinheiro de liga o canneiro. Mas aí lá que eu já tinha um rádio e nesse rádio eu escutava as cantorias, principalmente da Rádio Espinharas ali de Patos e quando dava 5, 4 e meia para 5 horas, a gente escutava um pedacinho da cantoria porque senão ia acabar os elementos do rádio. Ixi, mano, era o pior. Você sabe o que eram os elementos do rádio? Claro que só era o rádio, era o rádio, os bichos deles também, assim. Claro que falha. Dava tempo para a gente escutar um pouquinho da cantoria. E aí eu fui gostando demais daquilo ali, sabe? Mas nunca ia uma cantoria assim. Era pequeno demais, nunca ia uma cantoria, porque não tinha perto lá de casa. Entra aí, vem embora para a rua e na escola, rapaz, é interessante que quando o professor passava uma redação, eu só sabia fazer a redação se tivesse uma rima na redação, sabe? Olha, se não tivesse rima na redação, eu podia botar zero, porque não saía nada não. Tinha professor que deixava fazer, a maioria deixava fazer um estrofezinho como redação e tem uns que não deixava não. Então aí eu brincava com mais um menino lá, fazia veste de brincadeira, de cachorrada, né? As certilhas de cachorrada do moleque. E aí eu fui juntando isso, juntando, juntando, juntando em casa, juntando, juntando. Depois com as redes sociais, eu comecei a publicar um monte de pé quebrado danado, sabe? E comecei a ler também e foi daí, rapaz. E foi juntando, juntando, nunca, nunca, eu não queria ser poeta ou fazer um estrofe. Não, é assim, é natural demais, sabe? Eu pensei nessas coisas, não. E aí, juntei, 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 eu nisso. Muito bem, vamos aqui, vamos lá, eu vou ler os retratos ali. Almi, peraí, só um minuto aqui, grande poeta, né, espinha, qual? o Beto René, parabéns, meu Deus, tem fé em confiar, tem que ter fé em confiar, Jean, disse assim, quero mexer reais, rapaz, com a bacinha, a vida é complicada, Luciano Lopes, grande poeta, inteligente e humilde, conheço desde criança, boa noite, poeta, poeta Rosil Rodrigues. Um abraço, pessoal, que já está assistindo aí. tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto